Música Fala galera, Toro Games BR na área, tudo bem com vocês? Rapaziada, não teve Master League com o Milan nem ontem, nem antes de ontem Porque eu tive que resolver algumas coisas pessoais E vocês sabem que eu tenho filho, tenho família, né? Tenho bastante coisa pra resolver aqui também na minha vida pessoal Então não teve como mesmo eu gravar a Master League com o time do Milan Mas hoje volta ao normal, beleza rapaziada? Eu sei que vocês estavam com saudade do Milan, que eu tô ligado Então deixa seu like, se você não for inscrito, se inscreva E bora aqui jogar contra Juventus de Turim pelo campeonato italiano Os uniformes aí, esses dois uniformes maravilhosos, né? Vamos dar uma olhada como é que tá a nossa equipe agora Dele Ali tá meio com a setinha pra baixo, né? Vamos tirar o Dele Ali Vamos colocar o Bonaventura E vamos tirar o Romagnoli, que também tá com a setinha pra baixo E vamos colocar o Musáquio Beleza, nosso time tá pronto pra enfrentar Juventus de Turim Ah, meu Deus, atual campeão italiano, né? Faz vários anos já que é campeão italiano Vamos tentar fazer o nosso melhor Vamos tentar vencer o time de Turim Estamos aqui na casa da Juventus Vamos enfrentar eles fora de casa Vamos em busca de uma vitória Vocês sabem que eles são os líderes do campeonato Precisamos alcançá-los Atualmente o Milan tá na terceira colocação Graças a Deus eles colocaram o Chesney no gol Em vez do Buffon O Lich Steiner tá aí pronto Quem vai dar a saída, eu acho que vai ser o time deles, hein? Bora pro jogo, rapaziada Draxler passou aqui, português matador Vai sobrar ali, ó Passou Bonaventura Bonaventura Sussu entrou, bateu Ah, Sussu perdeu um gol ali, irmãozão Nossa, cara Português matador ficou meio preso ali Depois, Bonaventura conseguiu passar E o Sussu tinha que ter batido de esquerda Olha o contra-ataque do Milan Saliano Glu Passou aqui no canto pra Draxler Meteu lá na área Vamos lá, Sussu Quase que subiu ele pegar a bola Cruzou lá na área Juventus Afasta daí, Bonucci Ô, Bonucci O que você tá fazendo aí, irmão? Mandzo Kitt abre um a zero Pro time da Juventus, rapaziada O Bonucci Tô tentando entender até agora O que ele tava fazendo Acho que ele deixou o ex-companheiro dele fazer um gol, acho Porque se liga nessa A bola vem por cobertura Ele não faz absolutamente nada Nada pra impedir, ó Ele só olha Ele simplesmente olha pra bola Ricardo Rodrigues bateu ele fora da área Golaço! É o primeiro gol do nosso lateral esquerdo com a camisa do Milan Ricardo Rodrigues, cara Não deu nem tempo de lamentar aqui o gol da Juventus direito Ricardo Rodrigues chamou a responsabilidade Meteu um pedardo de fora da área, cara Olha lá, ele pegou a bola no fim de campo A galera ficou preocupada em marcar o português matador ali Deixou ele entrando livre, ó Bateu forte Golaço Do Ricardo Rodrigues Tudo igual Um a um Cara, olha essa paulada A galera ficou preocupada em marcar o português matador, ó Daí o Ricardo Rodrigues veio entrando mesmo Meteu a paulada de esquerda no cantinho Indefensável pro Chesney Vamos pra cima Deixa esse cara cruzar não com o Mandzukit alto Meteu lá na área Passou de cabeça Sobrou Boa, Donnarumma Fim de primeiro tempo Tudo igual aqui na casa da Juventus Um a um Gol do Mandzukit E também gol do Ricardo Rodrigues Estamos jogando bem O jogo tá difícil Dois chutes de cada lado Eu acho que o Bonucci conseguia pegar aquela bola do Mandzukit Mas faltou um pouco de vontade Ele pro nosso saqueiro, hein Bola rolando aqui no segundo tempo Saliano O Gloo Roubou a bola Pegou o Bola Ventura aqui Bateu Bola Ventura não Foi o Draxler Bola Ventura passou lá na frente Pra Draxler Invadi na área Opa Puxou aqui atrás Passou o português matador Português matador Não tá com sorte Cara, tá amargando alguns jogos Já sem fazer o golzinho dele, hein Draxler conseguiu puxar No último segundo ali Passou pro português Mas não foi dessa vez Vamos fazer algumas alterações aqui Galera, não sei O que está acontecendo Com o André Silva Que não tá jogando Nada Ultimamente Vamos tirar aqui o André Silva Vamos colocar também O Draxler E vamos tirar o Soriano O grupo tá bem cansado Vamos colocar Mas vai o Dele ali Cansado mesmo Cansado mesmo não Com a setinha pra baixo Fim de jogo Não deu nem tempo Do Pessoal ser substituído De tão ruim que tava o jogo A bola nem saiu do campo, cara 1 a 1 Contra a Juventus Eu não sei o que se passa Com o André Silva Ele não tá conseguindo Fazer mais os gols dele Galera, tô preocupado Aqui com a seca do jogador Já, hein 5 gols do Milan Aliás, 5 gols do Milan Não, não seria ótimo Se fosse 5 gols do Milan 5 chutes contra 2 da Juventus Melhor jogador em campo Foi o Mandzukit Com a nota 7 E a classificação ficou assim O Milan caiu Pra quarta colocação Com 21 pontos 4 pontos A diferença pro líder Que é a Juventus Seguido por Lázio E Nápoles Com 22 pontos Esse é o relatório Sobre o desenvolvimento Dos jogadores Enquanto estava emprestado Gabia teve seu atributo Aumentado para 60 Beleza Próxima partida nossa Vai ser contra o Elas Verona Galera Contra o Elas Verona Vamos ter que vencer O Elas Verona Depois do empate Com a Juventus Vamos ter que vencer Houve uma atualização Nas negociações Transferências de Maury E os jogadores Que representam os países Amistosos internacionais Acabaram de voltar Beleza Vamos ver o que a gente Tem de novidade Ali na negociação Do Maury A gente tinha aumentado Acho que um pouco O valor Que a gente queria Por ele Vamos ver aqui Maury Ele vale 8,600 Os caras querem pagar 8 milhões No Maury Rapaziada Eu acho que é um valor Até que plausível Ele tem 21 anos 74 Acho que dá pra gente trazer Um outro zagueiro Um pouco melhor O que vocês acham Eu quero que vocês votem Aqui embaixo Vai ter dois comentários Vem de Maury Ou fica com o Maury Aliás Trazer outro zagueiro Não, dá pra gente trazer Outro meio campista Melhor Eu por mim Eu vendo o Maury Fácil Vou deixar aqui embaixo Pra vocês decidirem Beleza? Vamos agora Pro jogo contra o Elas Verona E depois tem jogo Contra a Fiorentina Também pelo campeonato Italiano Vocês estão vendo Ali embaixo Que o Higuaín É um artilheiro Com 8 gols André Silva tem 7 E o Mertens Também tem 7 André Silva Faz mais um golzinho Pra você igualar A Higuaín Aí na frente Faz mais um golzinho Pelo amor de Deus Tá marcando aí Uma série já de jogos Sem fazer gols Tá até com a setinha Pra baixo aqui Meu Deus do céu O Donnarumma Também tá com a setinha Pra baixo Vamos colocar o Dragovski E aqui Vamos começar Nossa O Kalinic Tá pior ainda Vamos começar Cadê o Kutrone Kutrone a gente emprestou Então vai André Silva Mesmo vai começar Rapaziada Bora pro jogo Estamos mais uma vez Jogando fora de casa Na casa do Elas Verona Vamos tentar Em busca da vitória Depois de um empate Contra Juventus de Turim Jogo muito difícil Juventus de Turim É o primeiro colocado Já é campeão italiano Faz muito tempo já Vamos em busca Aqui numa vitória Pra tentar subir na tabela Tá atualmente Na quarta colocação Vamos lá Português Matador Tô confiante Que você vai desencantar Hoje hein irmão Lá vem o Elas Verona Passou ali na área Tira a bola daí Conseguiu bater ainda Boa Dragovski Nossa Meu Deus do céu Tira a bola daí Dele ali Bateu de fora da área Quase Olha o Elas Verona Aqui pela ponta Passou pelo Conte Cruzou na área Boa Afastada E sobrou de novo Nossa Quase Quase Que o Elas Verona faz Saiu no glue Passou pra Draxler Cruzou na área Passou pra todo mundo Português Matador Ainda conseguiu cabecear Mas fraquinho Entrou de novo Sozinho O cara Bateu Dragovski Pega demais De novo O cara Entrando sozinho Rapaziada A gente precisa comprar Acho que um zagueiro Não sei se o Pessoal tá ficando velho demais Na zaga Preciso trocar o zagueiro Bateu Bateu lá na área Cabeceou sozinho Quase o cara Quase o cara faz gol Mano Nossa O cara Entrando sozinho Aqui de novo Pazzini Bateu Ah meu Deus do céu Zaga O que vocês estão fazendo Que vocês não estão Marcando o cara Mano De novo O cara Sozinho Olha lá Que lindo Olha que lindo O Bonucci Parece que ele não consegue Correr mais Rapaziada Parece que ele não Tem mais fôlego Meteu lá na frente Vai Corre 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 Antes da bola sair Boa Salianoglu Tirou do zagueiro Cruzou lá na área Vamos cabecear Português Olha o gol Na trave Cara Não acredito nisso 1x0 Para o Elas Barcelona Aqui Porque pelo amor de Deus O Pazzini Que isso irmão Os caras estão dando Um baile aqui no Milan Português matador Meteu uma bola na trave O cara está com azar Não acredito nisso Vamos para o segundo tempo Vamos tentar melhorar isso Pelo amor de Deus Perdendo pelas Verona Não dá Rapaziada Vamos substituir Porque eu não sei O que está acontecendo O time está jogando Nada Vamos tirar aqui O Draco O André Silva Vamos colocar o Borini Vamos colocar também O Pulisic Cadê aqui Vamos colocar o Pulisic Vamos lá Pulisic Vamos ver se você faz alguma coisa Passou ali na frente Passou ali na frente Bateu Não vai mesmo Cara Infelizmente Está uma nuvem negra Em cima da equipe do Milan Não tem como A bola A bola não entra Isso nem narrar Porque o Pazini Pazini Lewandowski ali É o melhor jogador em campo O cara ganha todas Ele dribla todo mundo Todas que ele ganha Ele consegue virar Chutar E leva perigo para o gol O cara joga demais Camisa 11 Simplesmente é fantástico Lá vem o Elas Verona Meteu lá na área Ganhou de cabeça Para variar E quem que é Quem que é É o Pazini Lewandowski Rapaz O cara simplesmente É o melhor jogador Do Pro Evolution Acho que ele deve ter Uns 98 de overall Acho O cara ganha tudo O cara ó Meu Deus do céu Está brabo Eu estou brabo Passou para Conte Aqui na ponta Vamos tentar empatar Essa partida horrível Aqui pelo menos Vai galera Meteu lá na área Sobrou aqui Para o Ricardo Rodrigues Bateu Golaço Nossa cara Ricardo Rodrigues Você é o salvador Da nossa equipe Meu irmão Ricardo Rodrigues É o homem do empate De novo o gol dele De novo uma paulada Do Ricardo Rodrigues Que é o 68 O nosso lateral esquerdo Salva o Willen De novo De levar uma derrota Ricardo Rodrigues Está jogando demais Irmão Que que é isso Olha lá Tentou que cruzar a bola Na área Afastou Sobrou o Ricardo Que entrou na área Tem que ter um petardo No cantinho O laço Um a um Tudo Igual Para variar Nove chutes Do Ela Verona Contra sete chutes Do Milan A nossa zaga Não vem jogando bem Eu estou precisando Trocar a zaga Não vem jogando bem Bonucci Não sei se ele não está Aguentando correr Mas ele está velho Não sei o que se passa É falta de remédio Fraqueza Subimos para a terceira colocação Estamos com 22 pontos Igual a Lazio Que está no quarto lugar Estamos empatados O que a gente melhora Ali é no saldo de gols A Juventus tem 27 E o Napoli tem 25 O Juventus empatou Também Então não é só a gente Que está empatando Sem parar Olha a nossa campanha Seis vitórias Quatro empates Uma derrota Está bem mal A nossa campanha Apesar de a gente Estar na terceira colocação Não estou feliz Com a nossa campanha Não Não estou feliz Esse é o relatório Desenvolvimento dos jogadores Borini subiu Para 75 Ali o CGJ Vamos jogar agora Contra a Fiorentina Pela 12ª rodada Do campeonato italiano Tivemos uma atualização Nas negociações E transferências De Embolo Belotti fracassou Timo Werner fracassou E o Gabriel Jesus Também fracassou Vamos ver lá Quanto está custando O Embolo Rapaziada Vamos dar uma olhada Aqui O Embolo Está 78 de overall 12 milhões Está barato Até o Embolo Eu topo Trazer ele no lugar Do Kalinit Fácil Quero saber O que vocês acham Timo Werner Não tem taxa de rescisão O Gabriel Jesus Tem uma taxa de rescisão De 23 milhões A gente pode tentar Pagar a taxa de rescisão Do Gabriel Jesus E o Belotti Também não tem taxa De rescisão Então por enquanto Daria para trazer O Gabriel Jesus Está um pior que o outro Que na zaga Você é louco Contar com a zapata Saliano Ogluo Vai sair também Vai entrar O Locatelli Rapaziada Traxer está bem cansadão Vai começar o Pulisic Aqui na ponta Bora para o jogo Vamos tentar vencer A Fiorentina Depois de amargar Dois empates Com o nosso lateral esquerdo Do Ricardo Rodrigues No primeiro ainda Meu Deus do céu Ganhei sem fazer falta Passou lá no meio O cara ganhou Eu falei para vocês Que eu não sei O que se passa Com a zaga Cara Eu juro por Deus Eu não sei O que vocês estão fazendo Um dia antes Do jogo Cara Não dá para entender Não dá Eu não estou conseguindo Entender o que está acontecendo Com a zaga do Miller Irmão Olha o Babacar Sozinho Cara Que que é isso Locatelli Bateu forte Passou lá na frente Para o André Silva Português votador Entrou na área Bateu Gol André Silva Aleluia Desencantou Português matador Rapaziada Aleluia André Silva Com a camisa 9 Graças a Deus Saiu até o peso Nas costas Com certeza São das costas dele também Olha o contra-ataque Ele entrou sozinho Na área Se não fizer ser esse também André Silva Pelo amor de Deus Entendeu no canto ali Tudo igual aqui Contra a Fiorentina Vamos em busca Da virada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Senhor passe Ali acho que foi do Dele ali Entrou Bateu forte Colasso do português Matador Voltando a fazer gols Tirando a sua seca Ali depois De mais de 5 jogos Sem fazer gols Passou por cobertura O cara entrou sozinho Para variar E mais o Donnarumma Estava lá Para pegar a bola Olha o Ricardo Rodrigues Boa Vamos lá Vamos cruzar na área Ricardo Rodrigues Cruzou Cabeceou Dele ali Para fora Pelo menos melhorou Nosso time Já está jogando melhor Graças a Deus Ricardo Rodrigues Recebeu É que cruzei Um pouquinho Para trás Tinha que ter cruzado Um pouquinho mais na frente Para ver se pegava O português matador Mas valeu Dele ali Valeu Fim de primeiro tempo Tudo igual 1x1 Milan e Fiorentina Gol do André Silva Finalmente o português matador Deixou o Dele Depois de alguns jogos Sem marcar Conseguimos fazer Vamos em busca Do segundo tempo Da virada Galera Preciso de uma vitória Depois de marcar Dois empates Aqui no campeonato italiano Vamos em busca Da virada Rapaziada Vamos em busca Da virada Locatelli Português matador Bateu O goleiro pegou Babacar driblou Bateu Donnarumma Esse Babacar É perigoso Irmão Jesus amado O cara recebeu Ali ó Fica vendo ó Recebeu Girou para cima Do Kisier Bateu de fora da área Mas Donnarumma Estava lá ligeiro Para defender Lá vem a Fiorentina Aqui na ponta Trocando passe bonito Passou lá no meio O cara entrou livre Boa Kisier Cara o Kisier Joga demais Como volante Meu irmão Joga demais Olha o passe Da Fiorentina Que coisa linda Acho que é o Guardiola Que está treinando eles Só no Tic Tac Lá vem a Fiorentina Babacar Entrou livre de novo Bateu Donnarumma Você é um monstro Donnarumma Já a nossa zaga É uma bosta Porque não consegue Pegar uma bola De um atacante Boa Donnarumma Boa Donnarumma Não aproveitava Fazer a substituiçãozinha Aqui rapaziada Vamos tentar melhorar Nosso time Pulisicic vai sair Vai entrar o Draxler Vai entrar também o Borini No lugar do Sussu E o Locatelli Vai sair Vai entrar o Bonaventura Zapata Passou para Sussu Meteu lá na área Cabeceou Quase Defesaça Do esporteiro Não acredito Mano Fiorentina Inverteu Aqui Babacar Recebeu Estava impedido Graças a Deus Cara E para variar Ele estava livre Para variar Ele estava sozinho Três empates Seguidos Milan Precisamos melhorar Muito Nosso time Cara Não sei o que se passa Com a zaga Não sei Cara Sinceramente Eu não sei Já compramos o Beleirinha Para chegar para a lateral direita Para ajudar a nossa equipe Mas eu não sei O que a gente pode melhorar Na zaga Vender o Bonucci Vender o Zapata Trazer um cara melhor Não sei Dêem dicas O que vocês acham Que a gente pode melhorar Aqui na nossa equipe De quem que a gente De quem que a gente pode comprar Para ajudar a nossa equipe Porque a zaga Está muito fraca A zaga não está dando Não O Bonucci Ele não consegue correr Atrás de ninguém Ele fica parado Dentro da área E o Romagnoli Tenta fazer o possível Mas sozinho O Romagnoli Não consegue fazer nada Também Três empates Seguidos Pelo campeonato italiano Desculpa Não era o que vocês queriam Não era nem o que eu queria Fazer o que Mas a vida é assim Tem jogo que a gente Não consegue vencer E nesse caso Eu não consegui vencer Nenhum dos três Bom galera Deixe seu like Se você quer mais um episódio Aqui no Master League Eu vou tentar bater a média De dois mil likes Tamo junto Falou De dois mil likes De dois mil likes Obrigado.